Gostou de estar lá nos Petrodólogos? Gostei. Assim que puder, volto. Não pela questão financeira, mas acima de tudo porque o futebol não é tudo na vida. Há uma coisa que eu decidi para mim e para a minha família, pelo menos em relação à esposa e aos filhos, se puderem. Culturalmente, eu serei sempre um novato, um novato, quero aprender tudo. Tenho o privilégio de ter trabalhado já em vários continentes, no continente africano, no Egito, portanto, sendo africano, mas no mundo árabe, e agora na Ásia, ao Médio Oriente. Portanto, estava muito vocacionado e pensava em ir em janeiro para a China ou para a Rússia, porque não é a questão, é que há culturas, há culturas acima de tudo que eu estou interessado em conhecer. E o futebol não é para mim tudo na vida. Pode ser um pouco azedo para as pessoas que adoram o futebol, e eu também adoro, mas o futebol não é tudo para mim na vida. Eu devo tudo ao futebol, culturalmente, socialmente, seguramente que evoluí mais do que aquilo que poderia evoluir se estivesse estanco numa repartição num gabinete qualquer a trabalhar, e descobri a necessidade grande de querer aprender mais, de me sentir cada vez mais estúpido porque quero aprender mais, porque quero evoluir, e não vejo que chegue a hora de dizer basta, em relação àquilo que é a aquisição da sabedoria, da cientificação, quer da minha profissão, em termos de futebol, quer do cidadão em si. Falámos há pouco do Sporting, do Benfica, Porto, Braga, que não refletem a realidade do futebol português. A seleção reflete? Também não. Também não, e não tem nada a ver. Primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. Estou completamente, e estarei sempre solidário, e ao lado de Paulo Bento como selecionador. Portanto, interessa, acima de tudo, definir. Se eu apoiei, e apoiei sempre de forma incondicional, o escolar e o que era estrangeiro, em relação ao Paulo Bento, qualquer que seja a situação, o Paulo Bento vai saber sempre que pelo menos um amigo ou um solidário nas suas decisões está tomado. Agora, em relação à seleção nacional, eu penso que não. Já no Campeonato do Mundo, na África do Sul, eu tinha a ideia, e estou convicto da mesma possibilidade, de que Portugal, para mim, era um dos candidatos ao título, tem jogadores para isso. Continuo a dizer que Portugal deveria já estar apurado. Deveria já estar apurado. Não está, por motivos óbvios e por motivos que todos conhecemos. Pela bagunça que se transformou na tomada de decisões. Agora, se reflete o valor futebolístico da quantidade de jogadores bons que nós temos, não. Se reflete o valor do futebol português, também não. Acho que quem é português e quem tem um leque de jogadores como Portugal tem, só pode ser exigente. Porque só se deve pedir a quem tem para dar. E Portugal tem um conjunto de jogadores a quem é de pedir muito e de exigir muito. E as pessoas, às vezes, têm pena de exigir. E seguramente que os jogadores ficarão orgulhosos se lhes for dito assim. Vocês têm muito para dar, eu tenho muito para vos exigir. Para terminar, gosta muito do Olhanense, do Sporting do Braga. É bem-fiquista assumido? Dá-lhe gozo de vencer o Sporting nesta noite? Não, isso é uma pergunta maldosa. Eu já sofri com isso porque, assim, deixem-me explicar. Eu sou bem-fiquista de geração. Eu tinha 10 anos quando o Benfica foi campeão europeu. Provavelmente ninguém se recordará, a não ser nós os mais velhos, do que era o país dessa altura. Ouvir um relato já era um favor. A Antena 1 e o Arturo Agostinho chegaram à província, ao Algarve, ao Olhão, que foi sempre a província mais desfavorecida em relação de resoluções do governo, essa situação. Depois eu sou bem-fiquista por geração. E tive... Eu vou dizer assim porque acho que é assim. Estive a lata de dizer porque ninguém... Aqui ninguém é portista, não há nenhum treinador portista, não há nenhum treinador do Sporting. Só o desgraçado do que ajuda é que disse. Mas disse-o por convicção e porque ninguém muda a minha maneira de ser. Hoje não voltaria a repetir. Não voltaria a repetir porque toda a gente sabe que o meu verdadeiro clube se chama Sporting Clube Olhanês. Porque é natural, sou do Olhão. Agora, como todas as pessoas têm uma simpatia. E então, quando se pôs a hipótese de uma vez poder ingressar no Sporting, caiu o Carmo e a Trindade porque eu era bem-fiquista. Se alguma vez se puser a hipótese de ir para o Porto, caiu o Carmo e a Trindade porque eu era bem-fiquista. E nos outros clubes, olha, por exemplo, eu dou-lhe este exemplo até sem ser provocatório. Se calhar o Domingos é Sportingista de Gema. Se calhar nem é a Portista. Agora, não estou a dizer isto em termos provocatórios, estou apenas a dizer porque eu tive a simplicidade de falar a verdade sobre aquilo que é a minha realidade e não tive medo de esconzeiro. Sou bem-fiquista, podia ser Sportinguista ou Portista. E agora até digo uma novidade. Eu dizia sempre que na minha casa até o cão era do Benfica. Pronto, agora tenho uma neta que é Portista Ferranha. E gosto. E gosto que ela seja Portista. Portanto, não sou, felizmente para mim, não sou o mau caráter de ser antigo, qualquer coisa. Habituei-me a ouvir. Na altura era mais o Arturo Agostinho que chegava. E não imaginam o que era. E ver um jogo na televisão do Benfica, lembro-me daquela final que o Costa Pereira deixou a bola passar para baixo das pernas. Eu paguei duas testões, o que era. E fui ver o futebol à casa daquele que viria a ser o meu sogro mais tarde. Se calhar foi daí que eu comecei a gostar da filha dele. E portanto, que hoje é a minha mulher. São coisas completamente diferentes. Não tenho prazer nenhum em vingar-me no Sporting. Sou profissional. Vou fazer o melhor pela União de Liria. Se tiver que ganhar ao Sporting, ganho. Se tiver que perder com o Sporting, perco. E no outro dia, de certeza que vai haver missa, que as pessoas vão trabalhar, que vai haver a normalidade da vida. Não é problema. Já disse muitas vezes que... Uma vez disse que ia ao Valade e ia ganhar. Chamaram-me Fafarrão e fui. Quando disse que era benfiquista, fui à Luz e ganhámos e tirámos o campeonato ao Benfica. Portanto, eu só crio problemas para mim próprio. Queria só fazer uma última pergunta. Como grande... A sua paixão é o futebol, a paixão da sua vida, não é? Quem mais o encanta? Cristiano Ronaldo ou o Messi? Quem mais me encanta... Quem mais me encanta é o Messi. Embora continuo a dizer que são filosofias e formas de observar diferentes. Para mim, o melhor jogador do mundo é o Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Porque na complexidade, aquilo que eu entendo que é o mais rápido, joga melhor de cabeça, é mais forte, joga com os dois pés. Portanto, na complexidade, nos itens que podem dar valorização à composição global do melhor jogador do mundo, Ronaldo. O que mais me encanta, pela forma simples, pelo futebol, às vezes, completamente, sei lá, fora do pensamento, é o Messi. Eu, às vezes, digo que parece-me uma velhinha a jogar a bola, com aquela passadinha curta. Portanto, são coisas diferentes. Se eu tivesse que votar o melhor jogador do mundo, votava Cristiano Ronaldo. Se eu tivesse que me deliciar com o prazer dos momentos hilariantes do futebol, Messi. O que é jogo? Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. Obrigado.